Esperei por tanto tempo Esse tempo agora acabou Demorou, mas fez sentido Fez sentido o que cheguei Pensei que não fosse nunca Mas agora já se foi Nunca mais parece triste E se eu era agora passou Vamos lá! O que eu estou com ela? Sem ela? Sem ela não sou Preciso dela Só ela Não é ela Eu levei amigos soltos Estava em toda multidão Sendo muito e tendo pouco Dando muita explicação Eu quero olhar pra esse mundo Primeiro mundo em seu olhar Eu quero ser Eu te quero muito Ficar junto Não se respira Eu estou com ela Se sou ela Se sou ela Sem ela Na luna Na superfície No deserto No asfalto No avião Na prateleira No depósito Na prateleira Aqui no vulcano Eu não vou te mudar Eu não vou te mudar Eu não vou te mudar A tristeza é tentação A tristeza é tentação Três Marias de um mistério A surpresa em proção Eu trocaria eternidade Pela noite Pela noite Que passão Luz do dia Realidade E mandada Eu estou Mas eu estou Eu Estou bem Sem ela Eu não sou Se o teu Se o teu Tu é Eu amo E agora é com você Namana Na… Namana Namana Mas eu estou Sem ela Sem ela Eu não sou Percibe-cabe-bacamada Sem ela Sem ela Quando, quando, quando é esposa Um instante, um instante Um instante, um instante Um instante, um instante E aí